E aí, galera, voltei aqui com essa super... Live. Só esperar. Esperar os outros entrarem para poder começar a falar de novo. E aí, galera, quando vocês começaram a chegar, vocês chegarem. E aí, galera. Vou aqui fazer essa missão de pegar uma Vulpix. Porque Vulpix são pokémon muito fofos. E isso vai me ajudar muito. Deixa eu ir ao estrovão, ao estrovão. Deixa eu ir ao estrovão. Aqui o trabalho não deu muito certo. Deixa eu ir ao estrovão. Deixa eu ir ao estrovão. Deixa eu ir ao estrovão. Tchau. Tchau. E galera Vamos procurar Os Vulpix Nossa Eu tenho que ficar mudando de posição Provisão galera Acho que o jogo não é tão bocado assim Eu tinha muito tempo postando isso Galera pra quem não sabe Fogo é super efetivo contra a gel Procou de novo Deixa eu ver Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Nossa minha voz saiu muito vacanhada E aí Turei Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Tá bugando muito Galera Não sei o que tá acontecendo Pra bugar tanto Não parece Perfeito Galera pra quem não sabe qual aplicativo que eu tô fazendo Essa live é feita pelo MobZenLive Esse ataque eu não conheço Olive de BB Baby Dolls Baby Dolls Não sei Eu não li direito E aí Eu não li direito Vai ficar Vai ficar Sempre buscando Você põe um Pokémon pra dormir Ele não pode Batacar Vocês sabem disso Eu esqueço Meu gaste Deu Adamante Não gostei Porque Talvez eu use Um Vulp Deu Porque eu não sei se eu vou pegar o Mega Charizard ou um Apulbix de Aloha Aentei o de Aloha Tô ficando mais forte galera Durei baixo Damante Nem baixo Só um monte Não pode ser Nossa O jogo tá blocando, será porque Deixa eu mudar as configurações aqui Tá sendo tanto jogador Se embulga Abaixo os efeitos especiais Tem mais um Vubix que eu preciso jogar Porque essa quest tá um bravo Vai dar um prêmio bem bom Tô precisando farmar mais Pokébola Farmar tá difícil assim Não vou nem importar que não tem ninguém Se tiver alguém pode se manifestar Tá Eu vou lendo os comentários Mas Tô jogando como se fosse só eu mesmo Sozinho Porque Tá parecendo que essa live vai ser Eu não sei se tá bugado Porque o cara disse que já deixou o like Não tá aparecendo um like Enquanto é que pessoas só Que negócio Talvez bugou Talvez não Não sei Essa dificuldade pra pegar uma Vubix Meu Deus Galera Galera Então se bugou Vocês podem Compartilhar a live Que eu vou continuar falando Como se tivesse gente Ou se não tem Só não continua Não tem O que vem gente Não sei Tem que decidir Para de usar esse ataque Porque você tá com Pokémon Que é super perfeito Nossa Eu tô vendo a Cris Tá vendo o que que é atrás Tá vendo o que que é atrás Vai A desconectada Vai tirar o que é atrás Eu não sei Quanto é um bait Vamos ver o que é atrás Ok Perfeito você acha que eu vou zoomar o trabalho novo novamente com a vida vou só usar uma hipnose nossa para com isso um golpe chato na moral nossa vamos ver o que tem no safari hoje tentando completar essa missão para ganhar uma pedra do sol mas uma pedra do sol está ótimo já é o suficiente para fazer nada mas se eu ir juntando eu consigo esse caminhão não era necessário vou segurar isso aqui ela é que traz tudo lá atrás mas primeiro eu vou aqui no safari e aí 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 fada e psico e não juntam porque é só elétrica acho que vou comprar uns cartões e fazer com que você eu vou comprar dois também porque eu sou pobre né galera porque a pobreza é obra Não parece que entrou alguém aqui na live, compartilha a live quem estiver vendo, quem não está mais vendo, compartilha para um amigo seu, para um amigo meu, para qualquer pessoa, agora sim, parece que tem um like na live, não, não, vou criar um monkey, olha o moleque, é o que a missão estava pedindo né galera, eu precisava muito de ter um microfone comentário na live, do que de tocar, o Zezinho compartilha a live ai Zé, compartilha, tem aquele grupo lá da sua escola, compartilha, ensina os cara como é que é jogar pokémon de verdade, esses pokémon go, que não que seja ruim, é que tem uns probleminha, que não dá para você batalhar, que verdade, não dá para você saber como é que funcionam os pokémons, o bicho está sem ataque elétrico, eu não sei se eu mando venosho ao choque, o bicho também está nível 30, o bicho é bom, salve ai porque ele está tocando, o bicho é legal, compartilha a live, esse jogo está demorando, o bicho fica batendo nele mesmo, esse é lindo, o bicho fica, não ficou, não ficou, vagabundagem, se você não vai, nossa, pensei que ele está gravando porque não está fora que nem as outras, fiquei bem bravo, um, não, você tem que tomar dano doce e meia, aí fica mais fácil, eu quero cuidar, eu não vou nem precisar te bater, é assim que se faz, se tiver com HP menor, eu mando só um pokébola, não pode ser até pokébola, não vou até olhar, peguei enquanto que eu estava olhando, uma nature, não sei, eu não vi ela, só de pelo nome, pelo nome, eu não conheço essa não, foi embora, compartilhar a live, compartilhar a live, só isso, cara, meu poder está aumentando, vocês estão vendo, está começando a chover de novo, nossa, bem mais ou menos, o bicho é bom, o bicho é bom, o bicho é bom, porque esse bicho também tem mega evolução, galera, para quem não sabe, nesse jogo tem mega evolve, galera, acho que eu vou parar a live e ver que hora que vocês preferem a live, porque está difícil, então,